Vamos a bailar DJ Fleta da Peça Pugue o MC Peso na fuga É o Jeff Futa Putaria Faz a buzzita e não sempre diz que é digital e fluente Só bosta mandar mensagem, vou descarregar o pão Com essa cara de safada que gosta de levantar Faz o grupo de controle, vem jogar na minha cara, tarada Na palhinha da popinha, contra essa rabeta pula Controla essa rabeta, contra essa rabeta pula Controla essa rabeta, contra essa bura Cola no chão, joga a rua Cola no chão, joga a rua Controla essa rabeta, contra essa bura Controla essa rabeta, contra essa bura DJ Freitas DJ Freitas Que magrinho gostosinho, hein? Faz a buzzita e não sempre diz que é digital e fluente Só bosta mandar mensagem, vou descarregar o pão Com essa cara de safada que gosta de levantar Faz o grupo de controle, vem jogar na minha cara, tarada Na palhinha da popinha, contra essa rabeta pula Na palhinha da popinha, contra essa rabeta pula Controla essa rabeta, contra essa bura Cola no chão, joga a rua Bola no chão, joga a brua Bola no chão, joga a brua Controle essa rapa Controle essa rapa Controle essa buça Controle essa rapa Controle essa rapa Controle essa buça DJ Freitas Que magrinho gostosinho, hein? E aí, cara, recorde Obrigado